Tenho quatro mixtapes, duas da saga Palavra de Motivação, clássicos e fama, força, amor, motivação e atitude. E agora o EP estamos a brincar com o Mauro Feijão e o Sena Forte. Ganhei o maior destaque das leads do freestyle, comecei no Big Show, passei pelos programas do Miguel Neto, graças a Deus ganhei todos. Na RRPL que agora me encontro, mas nunca deixei de parte do lado da música. Faço um estilo de rap mais clássico, virado para blues, jazz, soul music. Lancei um projeto que saiu pelos Senas que curto e o título era Tropeçar, Caíra, Levantar. Saiu no projeto Dez Conhecidos, que era um projeto que o Senas organizou. Resido na Argélia, estou a fazer o curso de economia. Tenho quatro anos de carreira, tenho duas obras lançadas. Devias fazer xixi antes de apertar no play desse vídeo, porque quando o Lizzy dropa qualquer nigga sente-se aflito. Está tranquilo, estou aqui pelo gozo. Se entro no ramo da física, deixo corpos de MCs em repouso. Sem esforço, enforco rappers no recinto. Em gramática sou sujeito principal aqui, o resto figura de estilo. Eles temem o Lizzy como temem a Deus. Young Dabo ouviu a Trey que com medo não respondeu. Bro, desculpa pela veracidade. Uma simples barra minha te deixa tonta e mal consegues ver a cidade. Evolução é notória, mas nem a ciência explica. Vocês também evoluíram. De paizinhos para te diga, cipher com as niggas, o Excel tem problema mental. Ou está com problemas de seleção, como a seleção. Senta a presença intensa que agora compensa. Para ditar a sentença dos putos sem incoerência. Não tenho paciência para a ciência sem essência. Tenho a experiência desde a creche ser visto como excelência. Rápios sem conteúdo precisam de educação. Canto tanto que para me ouvir vocês vão para cá calção. Exposição de verso clássico, tudo que cuspo é brasa. Envergonhei a concorrência, até hoje não saí de casa. Na street sou pit, tipo stick, faz convite. Haverá óbito na faixa, porque mato sempre o beat. Habilidoso como Kendrick, sou nazi, no steel medic. Me chamem de Keras5, eu tenho mind magic. Young Halley Dicks, avisem aos jumentos. Não me bifem, eu sou a pessoa que inventou o sofrimento. Reptada com boo, tristeza para os que me reiram. Não vou morrer, andar a pé, nem que as outras letras queiram. Drapando sem flow, por mim nunca serão amados. Meu coração está cheio de ódio, precisa ser formatado. Obrigado pelo convite, para cuspir no Cypher Excel. Trouxe umas linhas para as colunas, Microsoft Excel. Barbaridades é o que fazes com a caneta e o papel. Eu tenho um power, faz um point, para a destruição do panto eu sou cruel. Futuro da nova escola, se não acredita em cético. O teu rap não avança, mentalmente és paraplégico. Rimas sem substâncias é o que devinem no teu léxico. Paralhas tantas letras que eu aposto que és disléxico. E assim como os números, vossa palhaçada é infinita. Querem ser atletas e confundem instrumentais com pistas. Pegam tantas bolas que eu acho que são malabaristas. E se batem banas letras, tipo que são masoquistas. Eu trago versos robustos para gores e emparelhados. Tão reto que nem 10 rastros. Sou mais certeiro com a evolução. Impulsiono com estratos em fatos líricos. Pensamentos híbridos. Liricista imprevisível. Criando ex-mortíferos. É real dos autistas para naves. Estraviados são os viados que são constantemente deitados. A base, constantemente humilhados. Por serem mantos, é skill pesado. E pontiagudo. Retiro os pulsos da concorrência com estratos. São sensores mal definidos. Detentores mal recebidos. Confuso nas letras. Irritação para os ouvidos. Atrapalhados e tão ouro. Com a mim não sei que no poço. São fracassados em rimas. Reclamam tudo sem esforço. Brocando as fogo. Tais sem espaço. Estão sensível. Só tem eficaz nos versos que atinge vários níveis de ser incrível.